Você sabe quanto ganha um atleta de jiu-jitsu? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho sobre isso, então confere aí. Os tipos de fonte que um atleta de jiu-jitsu, vamos lá, competidor, profissional, não só disso, são campeonatos, seminários, se for faixa preta, sua equipe de comercialidades e as competições de jiu-jitsu ou patrocínio daqui, às vezes eles fecham com marcas para receber X valores por mês e isso é um salário, os caras pagam ele para usar os kimonos, a marca deles e o cara que tem muita visibilidade é vantajoso para a marca, por isso que elas buscam sempre usar tantas que são mais vendáveis mas o pessoal se espelha muito, o que você vê é muito, tipo, o cara que é campeão mundial mas nem é tão muito conhecido e o cara que, pô, nunca ganha um mundial mas tem uma imagem muito forte na internet e os caras patrocina então é sempre bom cuidar das redes sociais então, assim pessoal, tem as premiações, mas tipo, você não chega porque você ganha 100 mil pô, 100 mil, dá para você vender, investir, comprar uma casa, comprar um carro então, a IPJ2TF dá dinheiro, mas se eu não me engano é só para os absolutos, alguma coisa assim, para os faixas pretas, né? eu acho que também tem a premiação lá então, assim, os eventos pagam, né? tem alguns eventos que não pagam, mas tem alguns eventos que pagam, né? quando você tem uma academia, né? você é faixa preta já para abrir uma academia tem que ser faixa preta e daí você ganha, tem várias parcerias com alguns patrocínios que patrocinam a sua equipe você ganha o valor, dá mensalidade dos alunos, você ganha o valor depende da quantidade de alunos que você tem, né? e é basicamente isso, pessoal, essas são as rendas de um atleta, certo? é o que eu digo, que varia muito se o cara é muito conhecido, às vezes ele consegue uma renda maior o cara que não é tão conhecido já fica mais difícil, porque imaginar as marcas quando patrocinam falando do âmbito de patrocínio, igual eu falei antes elas querem um cara que seja muito visível, né? para vender sua marca e muitas vezes, às vezes o cara não é assim, elas não se interessam mas em questão de competição, se você, tipo, conseguir lutar no campeonato por semana mas é só no final de semana que a gente não tem campeonato, né? se você conseguir lutar, dá para ganhar um dinheiro bom depende do mundo da federação, pô tem federação que não paga nada, né? nos campeonatos mas já tem federação que dá um dinheiro legal então, também tem lá as lutas casadas que dá dinheiro tem muitas varianças hoje em dia para você ganhar o dinheiro do jiu-jitsu lógico, tem que ter realmente profissionalidade naquilo se você é um cara amador vai ser mais difícil para você é tudo um nível, como eu falei no comecinho tipo, para quem já é faixa preta já é campeão mundial já é conhecido muitas vezes é mais fácil mas esse cara também já passou por tudo que um iniciante passa um amador passa, né? para chegar no profissional então, são os taxos o salário do matado do jiu-jitsu varia muito não tem como eu dizer ah, ele ganha 300 mil por mês assim, eu acho que deve ele deve ter cara que deve ganhar isso mas também tem cara que deve ganhar o quê? 10 mil, 20 mil por mês isso é muito mas é uma base vai ler muito do como ele consegue rendar com o jiu-jitsu ter renda com o jiu-jitsu beleza? espero que você tenha gostado do vídeo pessoal qualquer dúvida deixa aí nos comentários vamos conversar aí embaixo vamos debater também se inscreve no canal é muito importante fortalece muito também deixa o like aí embaixo nessa mãozinha tá bom? também todas as minhas redes sociais estão aqui Instagram, Facebook estão aqui na descrição vai lá, dá uma moral para a gente me segue lá tem coisa que eu posto no Instagram que eu não posto aqui então, fica ligado também todos os meus patrocinadores que me ajudam no canal aqui nas competições estão aqui na descrição beleza? vai lá, dá uma olhada também estou com uma conta lá no Kawai certo? estou fazendo alguns vídeos lá curtosinho dá uma olhada lá também e é isso aí galera tamo junto ursss e é isso aí é isso aí tá bom é isso aí Obrigado.